Vamos lá, peixe! Porra, Felipe! Fechada foda! A gente tem que arrumar! Vamos aí! Cuidado aí, cuidado aí! Desprete com essa perna! Boa! 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 Fiquei na mão nele, Felipe! Deixa ele se arrumar, vamos lá! Você primeiro, rápido! Boa! Boa! Vamos! Baixinho! Baixinho! Boladinho, Felipe! Vamos lá, vamos insistir! Baixinho, irmão! Boa! Quebrando tudo aí, cara! Vamos, irmão! Tu é foda, Felipe! Vamos lá! Fiquei esperto com essa perna! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Essa pegadinha aí! Bota essa mão por fora! Bota essa mão por fora! Fiquei esperto aí! Bota essa prazer! 52, meu pazer! Bota essa perna! Bota essa perna! Aqui na tua mão aí! Levantura! Fiquei! Fiquei! ом~? Vai na toa Não aceita Feliz Não aceita Feliz Não aceita Feliz Vamos ajeitando Vamos ajeitando Vamos ajeitando Vamos ajeitando Ele vai querer subir Felipe Fique esperto Ele vai querer subir Ele não vai querer subir desarrumado Vamos lá, vamos se arrumando na toa Cuidado Ele não pode botar o joelho no chão Se ele subir Segurando a perna Consegui tirar a perna Consegui tirar a tua perna Não deixe ele te abraçar Não deixe ele te abraçar não Felipe Boa 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 Por cima Felipe Vai na toa Já tem uma vantagem Felipe Isso aqui é uma vantagem Luta pra caramba Só uma vantagem Malandro aí agora Malandro aí agora, Felipe Vamos, moleque Vamos lá Não aceita, Felipão Não aceita Se arruma aí, Felipe Se arruma aí, Felipe Se arruma aí, Felipe Não vamos parar, moleque Vamos lá Tem nada aí, vamos Vamos se arrumar aí Tem nada aí, vamos Vamos se arrumar Puxa a cabeça aí Puxa a cabeça aí Não para, Felipe Não para, Felipe Não para, Felipe Não para, Felipe É dois, Felipe Vai sair, é dois Vai defender, é dois Não, não, pesado Pesado, Felipe Pesado Vai defender, vai defender Vai ganhar dois Rodrigo Barbosa Bites, gol Please report A pede Pede Atacando Rodrigo Bites, gol Vamos, vamos Pesado 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 Vai botar a cabeça Pra cima Vai botar a cabeça Pra cima Não tirar a pé Vai Tô tem de pensar Vamos Vamos Obrigado. O que é isso? Obrigado.